no basquete tem muitos termos específicos que pra galera que é de fora acaba não entendendo muita coisa esse negócio de draft o que é que é? o draft é o recrutamento no futebol a gente contrata chega lá, tu tá com a camisa do Palmeiras ele vai lá, contratou o Felipe Anderson que tava lá na LAS no basquete na NBA e nos esportes em geral americanos, não tem tem um draft, tem um recrutamento então ele vai lá no basquete da universidade e recruta o cara opa, esse cara aqui é muito bom e antigamente você podia tirar o cara do ensino médio então o Lebron James ele não fez faculdade ele saiu do colégio ele foi direto pra NBA Kobe Bryant também, do colégio pra NBA, mas agora atualmente não pode mais, o cara tem que fazer pelo menos um ano de faculdade então o draft é o recrutamento que os times fazem tirando da 90% é das faculdades e um pouquinho do basquete europeu é assim que acontece o draft e aí tem os nivelamentos os melhores ficam numa categoria e os times vão escolhendo as contratações tem alguns nomes que já estão sendo conhecidos e bem procurados já foram escolhidos como é que tá esse draft da NBA? já teve agora semana passada o draft da NBA esse draft estão falando que não tem tantos talentos assim é um dos piores drafts dos últimos anos mas normalmente sempre aparece um, dois que se sobressaem na temporada passada por exemplo teve o francês o Ebanayama que tem dois metros e vinte e tanto no San Antonio Spurs que ele foi escolhido o maior vato do ano e ele foi tão bem que ele ficou em segundo com o defensor do ano então sempre e a França é um celeiro então nesse draft dos dez tem o top dez né foram três ou quatro franceses no top dez então o NBA que antigamente era muito fechada tem uns dez quinze anos que abriram muito para os europeus tanto que você pega nos últimos anos o MVP né o jogador mais valioso da temporada são os europeus que estão ganhando né Giannis Jokic o Donch está sempre brigando também então o Jokic já ganhou três MVPs então os europeus estão dominando aí nos últimos anos show de bola em meio a tudo isso draft pré-temporada tem um mercado de jogadores que está sendo circulado também e você está de olho nisso como é que está essa questão sim toda hora toda hora tem abriu a free agency né vou falar muitos termos em português aqui mas eu vou traduzindo né então o mercado de jogadores né então o cara está sem contrato né então é o agente livre é o free agent que ele está agente livre ele fica esperando alguma proposta de algum time para poder assinar então está esquentando muito e até se tiver algum torcedor do Golden State Warriors o Clay Thompson acabou de sair do Golden State né e vai jogar no Dallas Mavericks né vai jogar com o Don't vai jogar com o Kyrie Irving então tem alguns jogadores estrelas que vão mudando de franquias o Paul George que era do Clippers também saiu a jogar no Philadelphia então não tem tanto cara bom assim disponível mas os caras que já estavam disponíveis já foram já conseguiram arrumar um emprego já tem algum site que você colhe essas informações alguns sites que você pode até passar para a galera em relação a isso tem essas notícias né que surgem e também depois eu queria que você falasse site de estatística para o pessoal poder acompanhar isso eu acompanho muito o Twitter primeiramente e também o site da SPN americana que eu falei anteriormente aqui o site da SPN americana é completasso completasso ah mas eu não sei inglês não tem problema bota no Google Chrome e lá naquela parte de cima tem um tradutor vai traduzir tudinho para ti tudo certinho então o site da SPN americana é espetacular site de estatística uma dica valiosa qualquer esporte americano é o site da organização então o site da NBA é completasso completasso de tudo então o time que mais pega rebote o time que dá mais assistência o time que tem tem um percentual de bola de três média de pontos de jogador de tudo é o site da NBA é excepcional tem até um vídeo meu no meu canal no meu YouTube quem quiser vem falando sobre o site da NBA também e alguns sites que eu indico lá é o site da NBA que eu indico lá